Olá, meus queridos, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Sweet Home. Eu fiz vídeo da primeira, anos atrás, quando ela saiu, gente, eu era outro ser humano. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E a gente já começa o pedindo desculpas pela demora nesse vídeo aqui, porque a gente teve essa CXP nos últimos cinco dias. Quer dizer, né, foi domingo, sábado, sexta, quinta e quarta. E a Netflix havia me mandado os três primeiros episódios. Então eu assisti os três primeiros episódios, só que eu não tive tempo de ver os outros cinco. Só consegui assistir ontem, segunda-feira, então hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra falar aí sobre essa segunda temporada de Sweet Home. A primeira foi um hit mundial, um hit global da Netflix. E agora tem aí a segunda temporada e a terceira já foi gravada, então, né, ela já tinha sido renovada e eles gravaram a terceira temporada junto com a segunda. Só lembrando que se você é novo por aqui, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. Pode ir aí, me acompanhar nas redes sociais, acho que você vai gostar do meu trabalho por lá também. Bom, a segunda temporada começou mais ou menos ali no momentinho que terminou. A primeira, que o nosso protagonista, ele havia sido resgatado pelo personagem que eles mesmos haviam batizado de gangster, né. Só que no fim das contas não era ele de fato, né, o Sanguok não era... Ele havia morrido e ele tinha sido possuído ali, né, o seu corpo estava sendo utilizado por um monstro, né, que controlava o corpo dele e tudo mais. Então, nesses três primeiros episódios, a gente descobriu que o nosso protagonista, Hyunsoo, ele estava sendo levado ali pra um centro de pesquisa, porque ele tinha essa capacidade de controlar, né, a monstruosidade dentro dele, né, assim, ele ainda era humano, ele conseguia controlar as situações, os momentos em que ele virava um monstro e tudo mais. Então, eles queriam fazer uma pesquisa nele ali pra tentar encontrar uma cura, uma energia meio The Last of Us, né, galera, assim, essa segunda temporada foi algo muito mais puxado pra um estilo The Last of Us. A Webtoon, ela é basicamente o que acontece na primeira temporada e eles decidiram aí expandir esse universo. E a gente tem esse mundo ali, né, essa CEU pós-apocalíptica, assim, onde as pessoas que ainda são humanas estão lutando pra sobreviver em meio a monstros. E também, logo no começo, a gente descobriu que existem monstros que eles não são ruins, né, eles não fazem mal pras pessoas, inclusive, gente, eu quase chorei com a morte de um monstro, ali no começo, né, que aquela mãe ali que tá tentando resgatar o filho dela que também é um monstro e tal, e a gente vê que eles não tão tentando fazer mal pras pessoas, assim, né, só tá ali querendo, eles tão querendo se proteger um ao outro e tudo mais. Então, a gente entende que nesse universo existem os monstros que são ruins, os monstros que são bons, cada monstro tem objetivos diferentes ali com relação ao universo de um modo geral. E aí, estamos nesse universo aí pós-apocalíptico com muitos monstros, eles tão tentando arrumar uma cura, uma energia meio L ali, é de The Last of Us, e o Hyun-su é o cara que pode talvez prover aí esta cura. Então, nós temos esses três primeiros episódios que se passam ainda nesse universo muito próximo da primeira temporada, e nós temos uma passagem de tempo quando muda pro quarto episódio, passa bastante tempo ali com relação aos acontecimentos dos primeiros episódios, que ainda estão na mesma época da primeira temporada, e são acrescentados muitos personagens à história, e pra mim aí deu uma desandada no rolê, assim. Não quer dizer que eu não gostei dessa segunda temporada, eu acho que ela tem os seus momentos interessantes, assim, só que pra mim um dos pontos fortes de Sweet Home era justamente o fato de desenvolver uma história tão caótica dentro de um prédio, né, porque isso aumentava a tensão, eram cenas claustrofóbicas, trazia pra gente essa angústia deles estarem presos ali, não terem essa perspectiva de sair, e aí eles saíram e a história tomou conta, né, de muitos lugares, a gente tem vários sets diferentes, né, vários locais que se passa a história, são vários grupos de pessoas, e aí tem exército, e aí tem os pesquisadores, e aí tem o pessoal que a gente acompanhou na primeira temporada, eles se diluem ali entre esses novos personagens, e aparecem muito menos, esses novos personagens têm um pouco de explicação de onde veio, pra onde vai, qual é o que motiva eles, se eles são bons ou são ruins, então assim, gente, aquela coisa, pra mim foi uma energia meio, eu não sei se vocês, público de Sweet Home, assistiram Sex Education, mas a quarta temporada de Sex Education, eles mudam de escola, então entram muitos alunos dentro da história, né, e isso enfraqueceu muito a série, porque foram acrescentados muitos personagens novos, que não teve nenhuma explicação, não teve um tempo de desenvolvimento, então assim, basicamente, o nosso protagonista meio que desaparece por um tempo ali, assim, né, tipo, ele para de aparecer ali nas cenas, como ele apareceu em praticamente todas, na primeira temporada, e a gente tem um foco aí em outras situações que estão acontecendo, e inicia também uma busca pelo Ryun Su, né, algumas pessoas que conviviam com ele no prédio, queriam encontrar ele onde ele estivesse, em algum lugar e tudo mais, então assim, gente, basicamente, eles quiseram expandir, né, e maior, né, necessariamente melhor, assim, só que, sendo sincera, eu não sei pra onde a série caminharia, né, eles estando dentro daquele prédio, então, não tem exatamente muita opção, realmente, né, se eles querem expandir essa história, assim, eu tô com medo da terceira temporada de Alice in Borderland, pra quem não sabe, a série, ela, termina, onde termina o mangá, né, e eles resolveram renovar pra mais uma temporada, eu sinto medo, sinto medo, sinto pânico, mas tudo bem, seguimos. E aí, assim, gente, eu vou ser sincera, pra mim, o personagem do Song Kang, né, que é o Ryun Su, nosso protagonista, é um dos grandes momentos da série, né, ele é quem segura ali o rolê, né, ele é a farinha que dá liga pra série, e, gente, deixar ele alguns episódios meio que fora, assim, eu fiquei meio, tá, cara, eu não quero ver esse general aqui, que eu não tenho nenhum tipo de ligação, ele não me interessa, entendeu, não tava me cativando assistir aquela história, assim, sem os personagens pelos quais eu criei um afeto, claro que eles estavam lá, mas eles estavam parecendo, assim, com muito menos frequência, porque eles colocaram muitos personagens aí dentro da história. Então, cara, e tem outra questão, a primeira temporada me chamou muito a atenção, porque os efeitos especiais dos monstros, né, o CGI e tudo, são perfeitos, assim, são muito, muito bons, e nessa segunda temporada, a parte daquela asa, né, do Ryun Su é muito boa, é perfeita, mas, cara, a gente tem alguns monstros, principalmente nos primeiros episódios, que são muito ruins, assim, tipo, é uma animação, véi, que, sei lá, um aluno de After Effects deve fazer melhor, assim, porque tem alguns que foram muito ruins, muito mal feitos, que até meio decepcionado, assim, parecia que o pós não tinha sido feito com muito cuidado e tal, sei lá, assim, sabe, não achei que teve uma finalização muito boa alguns monstros, teve alguns que estavam super legais, muito bem feitos e tal, mas teve outros que, nossa, estavam meio tosco, assim, sabe, mas, enfim, então a história foi caminhando ali a passos lentos, assim, sem, basicamente, todo episódio era monstros invadindo, e eles descobrindo coisas com relação aos monstros, e descobrindo que os monstros poderiam se transformar ali, né, mais para o final, eles descobrindo que os monstros poderiam se transformar com o tempo e tudo mais, e que, enfim, como se fosse, sei lá, uma gripe, né, que vai mutando todo ano, assim, mas eles já falaram, já é dito na primeira temporada que não é uma doença, né, é uma maldição, só que daí só a própria série se perde, né, nessa explicação, porque fala que não é uma doença, mas daí que tem a mutação e não sei o que, só que, assim, essa segunda temporada parece que eles trabalharam muito mais com uma doença do que com uma maldição, sabe, porque na primeira temporada era sempre usada essa coisa meio mitológica, assim, né, e na segunda se perdeu completamente, assim, foi um rolê pós-apocalíptico quase meio zumbi, assim, então a gente viu ali que, sei lá, os exércitos, por exemplo, eles encontravam os monstros, aí eles taxavam em diferentes níveis, né, assim, ah, esse é inofensivo, então ele é de tal cor, assim, então eles iam separando os monstros mais ou menos nesse rolê, assim, só que, cara, para mim essa quantidade enorme de novos personagens, assim, e tudo mais, meio que deu uma enfraquecida na série, assim, deu uma melhorada ali no final do sexto episódio, quando o Hyunsoo reapareceu, assim, ele é um personagem que é interessante, assim, né, ele traz um contexto interessante, a gente descobriu ali que a menininha, ela tem, que agora já é uma adolescentezinha, né, ela tem esse poder também ali de conseguir controlar quando o monstro domina ou não a pessoa e tudo mais, né, que ela fez ali para tentar salvar a mãe dela e tal, mas, enfim, eu tinha muita expectativa com relação a essa segunda temporada de Sweet Home, porque para mim todos esses dramas, coreanos, que a Netflix renova, praticamente nenhum tinha necessidade de uma segunda temporada, e para mim Sweet Home é uma série que faria muito sentido ter uma segunda temporada, assim, então, eu estava esperando bastante, talvez eu tenha criado expectativa demais por ter amado muito a primeira temporada, assim, não odiei, né, não achei que foi horrível, vi, nossa, gente, tipo, aqui no Brasil, o povo da internet que faz crítica e tal, não assiste tanto essa série, mas só que eu vi gringo falando assim, nossa, horrível, péssimo, destruíram a série, não sei se é nesse ponto, assim, né, não acho que destruiu a série, na minha opinião, assim, a série, ela continua sendo muito forte, assim, é uma série visualmente muito forte, a gente tem momentos super pesados, assim, com crianças sofrendo e coisas assim, mas eu acredito que ela tem como ser salva numa terceira temporada, mas eles tem que dar uma enxugada ali nessa quantidade de personagens, porque nós fomos apresentados, como eu falei, a vários novos universos, assim, tem a galera meio que do abrigo, aí tem a galera ali do exército, aí tem a galera da pesquisa, eles ficaram muito tempo buscando esse abrigo ali subterrâneo, né, que é tipo nas estações ali de metrô, enfim, então assim, sei lá, sabe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se fosse como eu comparei aqui no vídeo com The Last of Us, assim, The Last of Us funciona, porque nós temos, nós estamos acompanhando a jornada de dois personagens, então nós vamos acompanhando essa jornada de dois personagens, e pelas coisas que eles vão passando, né, ele sempre focado neles, e nós estávamos acompanhando a jornada do Hyunsoo, e o Hyunsoo, tipo, some no meio, some no meio da porra da série, velho, e aí assim, né, daí ele ressurge, ele salvando e tal, sendo herói, blá blá blá, só que, sabe, gente, não sei, e pra mim, essa história de expandir, assim, pro universo, talvez foi um passo meio mal calculado, assim, sabe, de repente, eles deveriam ter explorado mais, assim, só a questão dos abrigos subterrâneos, e talvez da pesquisa ali, né, no Rio Sul e tal, meio que dividido nesses dois mundos ali, porque, por exemplo, a gente viu que tem um soldado que é bom, né, que tem noção das coisas, que quer ajudar as pessoas, só que aí, entendeu, não tem muito o que ele pode fazer, ele não consegue afrontar ali os superiores dele, ele sai ali de perto deles, mas, sei lá, sabe, eu tinha muita expectativa com a segunda temporada de Sweet Home, a gente tem a terceira que vai chegar, e, né, também ela terminou com um pequeno cliffhanger, eu acredito que o cliffhanger do final da primeira tenha sido mais intenso, do que o do final da segunda, acho engraçado que eles gravaram tudo junto, assim, né, porque, teve uma pandemia, né, no meio das duas temporadas de Sweet Home ali, então, gravaram tudo de uma vez, pra precaver qualquer problema, né, inclusive, eu achei que eu ia ter muita dificuldade em lembrar coisas, assim, da série, mas, de um modo geral, assim, achei que o resumo foi muito bom, assim, no começo, né, eu consegui lembrar de todos os detalhes, assim, que tava, que eu tinha meio que esquecido, ou algo do tipo. A gente teve esse momento ali, do final, onde a Ki-Yung, ela foi meio que transformada no monstro ali, pela filha dela, né, Aí, cara, um rolê meio ali, a Mi-Yugi, né, assim, que o monstro tá meio que possuindo ela, mas ela existe ali dentro, né, a humanidade dela tá ali, e tudo mais, assim, né, então, bom, eu tinha, eu lembro que eu criei teorias, assim, pra segunda temporada, mas, pra essa terceira, assim, eu acredito muito que, nós vamos continuar ali nessa vivência entre humanos e monstros, e vai chegar num ponto, eu acredito que todo mundo vai se tornar monstro em algum momento, assim, ou a pessoa vai morrer ou ela vai se tornar um monstro, e o mundo vai ser habitado apenas por monstros, porque pra mim é pra esse lugar que a série tá caminhando, assim, eu não consigo ver um universo onde tudo pode voltar normal e só existirem humanos, assim, acredito que esteja caminhando realmente pra isso, assim, pra todo mundo meio que virar monstro, e, cara, o mundo ser isso, entendeu, eu não consigo ver também um final feliz pra essa série, eu acho que vai ser um final meio belancólico, assim, talvez os nossos personagens principais morram, assim, no final, se for ter essa repopulação, né, só com pessoas humanas e tudo mais, talvez os nossos protagonistas morram, assim, talvez eles arrumem algum tipo de viagem pra outro planeta, pra povo a outro planeta apenas humanos, ou algo do tipo, acredito que essa poderia ser uma possibilidade, mas de um modo geral, acredito que a série caminha pra ter uma dominância aí mundial de monstros, e essa é a existência das pessoas, assim, de um modo geral, mas, enfim, né, comenta aí embaixo o que você achou dessa segunda temporada de Sweet Home, como eu falei, eu não achei horrível, mas, nossa, pra mim foi muito abaixo da primeira temporada, assim, eu achei que seria bem melhor, enfim, um beijo pra vocês, e até a próxima.